Oi pessoal, eu sou o Délio, consultor de projetos da Big Home Theater e estou com o projetor da BANK MW550 Vamos falar um pouquinho sobre ele? Bom, olha só, aqui está o projetor da BANK MW550 Vou mostrar ele para vocês A frente dele A parte traseira de conexões dele A parte de baixo dele, que eu nunca mostrei para vocês A parte de ajuste de foco e zoom Olha o tamanho do projetor Olha gente, a BANK MW550 superou nesse projeto aqui E eu vou explicar por que É um projetor bem compacto com 3600 lumens É bem fortinho esse projetor, viu gente? Bom, contraste de 20 mil por um Ela conseguiu acrescentar mais 5 mil por um de contraste do seu antecessor Questão de conexões Ele tem duas conexões HDMI, duas entradas Ele tem uma entrada e uma saída de áudio analógico Ele tem uma entrada VGA e uma saída VGA Uma conexão RS-232 E uma conexão de vídeo RCA, que a gente chama de vídeo composto E uma conexão de S-vídeo, de vídeo Essas duas conexões de vídeo aqui são analógicas Mas se você puder usar sempre HDMI, para vocês é melhor Termos de qualidade mais, estabilização Bom, é um projetor que foi desenvolvido para salas de reunião Auditórios Para quem está começando em sala de home theater Vai começar muito bem Porque é um projetor digital Com padrão de imagem 16x10 HD digital 1280x800 Real nativo Mas você pode mandar imagens dele Resolução até for HD que ele suporta Que é 1920x1080 Mas o real dele é HD 1280x800 Que é uma excelente resolução aí Para telas de até 106 polegadas, hein gente? Bom pessoal, uma informação bastante interessante também Que é um projetor bivolt 110x127 automático É um projetor que surpreende aí na questão da qualidade de imagem Já foi feito para lugares mais claros Mas tem que estudar cada projeto Que você vai colocar um projetor desse Porque se tiver muita iluminação natural Realmente 3600 lumens é pouco, tá? Mas para auditório, sala de aula, reunião O MW 550 atende numa boa Você não vai ter uma imagem igual de uma televisão Se você estiver dentro de uma sala de aula E tem aqueles vitrosos na lateral Sem cortina ou blackout Mas se você tiver uma cortina e um blackout nisso Vai ter uma qualidade de imagem muito boa Então pensa no projetor com 3600 lumens HD digital Duas conexões HDMI Contraste de 20.000 por 1 Padrão de imagem de tela digital 16x10 Ele aceita 16x9 e aceita 4x3 também Que é o padrão analógico Mas é sempre bom você usar o modelo nativo dele Que é 16x9 ou 16x10 O padrão dele mesmo é 16x10 Você também pode usar 16x9 porque a diferença é mínima, tá? Que são os padrões digitais aí do mercado Gente, fica a minha indicação desse projetor aí pra vocês Em sala de reunião Pra quem tá começando em sala de home tita, auditório Os itens que constam na embalagem dele Tá aqui somando alto A pilha dele Vem com cabo VGA Pra você poder fazer a conexão Aqui está o controle remoto Que acompanha o produto Vem no padrão do cabo de energia No novo padrão Pra você poder fazer a conexão E vem um outro cabo aqui Esse aqui na verdade é o padrão antigo, tá gente? Ele vem com um cabo desse E vem com um cabo também de energia No novo padrão aqui brasileiro Que acompanha aí o produto Bom pessoal É um produto bem interessante aí É lançamento aí da Bank Se vocês não sabem disso A Griff Home Tita Ela é revenda autorizada da Bank Então todo projetor que você comprar da Bank aqui na Griff A garantia dele é quem te dá É a própria Bank Não é a Griff Home Tita É a maior diferença entre os projetores importados e não importados Se você comprar um projetor importado Que é o mesmo modelo que você consegue comprar importado aí Você não tem garantia da Bank Você tem garantia do lojista que te vendeu Agora a Griff Home Tita não Como ela vende um produto oficial Nacionalizado aqui no Brasil Então você tem garantia direto com a Bank do Brasil, ok? Então fica uma indicação pra vocês Do projetor da Bank MW 550 Pra sua sala de aula, sala de reunião Iniciantes aí no Home Tita Pois se trata de um projetor digital Com contraste de 20 mil por um Olha que legal isso aí Caso vocês tiverem alguma dúvida desse produto Perguntem aí no comentário Pra gente poder responder pra vocês A gente tá tentando colocar projetores mais profissionais Pra vocês também aqui no canal, gente Então vai chegar muita coisa 4K 4K HDR aí Pra gente poder mostrar em termos de projeção Porque tem muita gente que acha ainda Que projetor não tem imagem compatível com o de uma TV E tem, tem muitos tipos de projetores no mercado Aí só tem que ficar atento E aproveitando que eu tô falando do MW 550 Toma cuidado no mercado, pessoal Porque não é porque um projetor tem entrada HDMI Que ele é digital, não A maioria dos projetores analógicos hoje que estão aí no mercado Eles tem entrada HDMI Mas na hora de transmitir, transmite analógico No padrão 4x3 Daí, que é aquele padrão antigo de TV que a gente tinha Então fica atento aí na hora de comprar o seu projetor Beleza? Pessoal, então fica aí a apresentação do MW 550 Esse projetor maravilhoso aqui da Bank Qualquer dúvida que vocês tiverem Perguntem aí nos comentários E se você gostou desse vídeo Deixe aí seu grande like Compartilhe os nossos vídeos Se inscreva no canal Nos acompanhe no Instagram Que é a roupa Griff Home Theater E qualquer dúvida É só perguntar que a gente responde E lembro Toda sexta-feira Às 17 horas Vídeo novo pra vocês aí no canal Um abraço Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau